O Banco Central autorizou transferências e pagamentos via WhatsApp. Somente transações dentro do Brasil e na moeda local serão autorizadas. Mas quem vai explicar? Tudo bem, o tim-tim para o tim-tim, é a Débora Freitas. Débora? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Pois é, mais uma alternativa, mais uma opção para fazer transações. Então, agora, pagamentos e transferências podem ser feitas entre usuários por meio do WhatsApp. Mas, por enquanto, isso tudo só pode ser feito aqui no Brasil e em reais. Também vai haver um limite para o número de transações que ainda não foi informado. Uma boa notícia também é que os consumidores vão ficar isentos de qualquer tipo de taxa para fazer essas transações pelo aplicativo. O Banco Central concedeu autorização ontem, mas ainda não há uma data para que a funcionalidade comece a operar pelo WhatsApp. Por meio de nota, o WhatsApp informou que está trabalhando na finalização, nos últimos preparativos, para disponibilizar essa funcionalidade. Por enquanto, também, a aprovação só vale para transações que envolvam as empresas Visa e Mastercard aqui no Brasil. A gente lembra que, em junho do ano passado, essa parceria também foi anunciada, incluindo uma outra empresa, a Cielo. Mas foi barrada tanto pelo Banco Central quanto pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que alegaram riscos para o sistema de pagamentos brasileiros. Mas agora, então, portanto, essa nova funcionalidade do WhatsApp aprovada pelo Banco Central. Volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Débora. Já me despeço de você chamando para cá o André Jankavski, porque, André, como isso muda o setor do meio de pagamentos, hein? Ele muda bastante, viu, Luciana? Porque a gente tem, nos últimos anos, aí uma espécie de guerra das maquininhas, que são as empresas de meios de pagamento, brigando aí para conseguir colocar suas maquininhas, mas também meios de pagamentos digitais na maior parte do consumo aqui brasileiro. Essa entrada do WhatsApp pode mudar completamente, por quê? Tem pesquisas que mostram que, dos 100% dos smartphones que estão em utilização no Brasil, 99% tem o WhatsApp. E aí, por isso que o Facebook escolheu o Brasil para ser o primeiro teste do WhatsApp Pay. E a gente vê esse tipo de modelo funcionando muito bem na China. Com vários aplicativos, super aplicativos, como eles são chamados. E aí a gente tem aqui, como diz aí no jargão do mercado, um oceano azul, porque, apesar da digitalização de boa parte dos pagamentos aqui no Brasil, a gente tem uma parcela ainda significante de pessoas que nem bancarizadas são. Praticamente 60 milhões de pessoas. Então, quando você coloca um aplicativo tão popular, tão democrático, para fazer esse tipo de transação, pode mudar bastante o jogo. E aí, lembrando também que o WhatsApp, ele vai fazer toda essa transformação nos próximos anos. Agora começa, por enquanto, só com transferências entre pessoas. Mas a ideia é que lojistas também comecem a utilizar esse tipo de serviço no futuro. Então, agora, além das maquininhas, a gente vai ter o WhatsApp Pay, já tem o Pix do próprio Banco Central, que é uma maneira de você conseguir diminuir o percentual de pagamentos no consumo brasileiro feito por dinheiro. Atualmente, se estima que 50% de todos os consumos das famílias são feitos em dinheiro. Então, isso pode mudar bastante o jogo, viu, Luciano e Colombo?